Oi! É... Mano, o negócio é o seguinte, muitos de vocês me pediram pra que eu gravasse um jogo chamado Omega Tower E eu tô aqui, hoje, oi, claim reward, já peguei aqui, nossa mano, tô bonitão, véi Tô bonitão, não conheço nada do jogo, high graphics, auto room, ah, vou deixar pra correr sozinha ali pra mim E cara, deixa eu dar uma diminuída nessa música aqui, porque, ó, rapaz do céu, mano, tô correndo igual um ninja, meu parceiro Não, vou tirar esse auto room, não gostei não, e mano, tamo aqui pra mais um jogo, uai, eu não consigo correr Uai, como é que corre? Não, eu quero correr igual um ninja Enfim, mano, eu não sei como é que funciona o jogo, não faça... ixi, tem um clone meio azul aqui, dançando Mano, eu não sei o que que passa na cabeça do tio Toys, mas ele fez uma coisa igual a mim, tá ligado? É doideira, e mano, eu tô vendo aqui que eu tenho um Luffy, um Goku, tenho um Money Que level que ele é? Deixa eu ver, aparece o level em cima do nominho dele? Cara, eu não tô conseguindo correr, isso tá me dando agonia Pronto, aí eu já consigo correr, já corre pra mim, e eu tô vendo ficar pulando aqui, é melhor Ó, são meus Tower Coins Cara, não frago, de nada Tem aqui o Story Mode, que provavelmente, mano, é o que eu devo ir, né, véi? Quando a gente começa, mano, o gráfico do jogo é bem bonito E pra quem não sabe, né, eu comecei a jogar All Star, tipo, sozinho Tipo, mano, foi meu primeiro jogo aqui no canal E hoje a gente tá aqui com outro jogo de Tower Defense, que eu particularmente, eu gosto pra caramba Então, né, mano, vamos dá-lhe, vamos ver como é que é desse jogo que vocês falaram pra mim testar E eu, obviamente... Ah, eu posso escolher aqui? Vou colocar no Easy, né, mano? Tá, e aí? Aham! Ó, dá um balanceio ali Tá, eu vou colocar o Goku aqui na curva E dá pra eu colocar um Luffy aqui Ó, sei lá, é mais fluido Tá, coloquei os bagulhos, nem sei Rotate E que cancei, ó, aqui, ó os ninjas vindo ali, que doideira, mano Caramba, vamos ver, vamos ver qual é que é, ó Vamos ver o range Gomu Gomu no Pistol, tome ele Ataca, Luffy Ih, rapaz, eles não atacaram, não Tá, vou colocar outro... outro Goku aqui, mano Vamos lá, ataca aí, véi, faz seu trabalho, mano Cara, essa animação é muito mais louca, velho Isso daí eu não vou negar, não, mano Os bichando aqui não tá dando conta, não Quanto que é pra dar upgrade no Gokuzão? Duzentão Não, mas o Goku tá levante ali, hein, mano, ó O Goku parece que vale mais que o Luffy Ataque é bem mais rápido Deixa eu dar na Next aqui Eu vou dar upgrade aqui no... No de trás Nossa, aumentou muito o range, mano Isso é bom Será que mudou o ataque? Não, o ataque ainda continua o mesmo Mas, ó, fica a estrelinha ali em cima, mano Diferenciado, diferenciado Gomu Gomu no Pistol Ele não fala bem assim, né Pistol Mas ele fala Gomu Gomu no Pistol Que da hora, mano Eu só posso carregar dois por enquanto Mas, ó, tô passando de boa, mano Vamos aqui já da Next Cara, eu vou tentar dar uma chance pra você, viu, Luffy? Ele já foi pra 11 de damage Já mata todos aqui com hit kill já Tá, tem uns emoji Eu posso ficar... Nossa, que legal, véi Tem várias animações ali Que doideira Bom, eu acho que talvez eu vou... Vou aumentar ali o... O Gokuzinho de novo É, eu vou aumentar isso aqui, né Que eu ainda não aumentei O Luffy acabou de pegar lá Mais Ah, faltam 15 waves Ah, tô com 200 de vida lá ainda Não tem nenhum problema E, cara, olha como o Konoha Tá bem feitinho Eu consigo subir lá em cima? Ó, tipo, não é, obviamente, os Hokages Mas, né Caramba, mas muito da hora, mano O jeito que tá Konoha aqui Tipo, o gráfico é bem bonito Isso eu não vou mentir Eu vou concordar que o gráfico tá bonitamente bonito Olha como que eu não tenho... Ah, 250 Vou colocar mais um aqui, né, mano Ficar só upando Não vai pra frente, não E aí eu já upo esse daqui Fica coisa linda Aí só finaliza Cara, é muito da hora, velho Tem animação Tem um monte de coisa Pô, isso é muito show, velho Tipo, é mostrar que o jogo se preocupa Com certas coisas Nossa, é 400 Então, pra dar o próximo upgrade Não, mas acho difícil os ninja Passar aquilo agora Tudo... Só tem... Nossa, já veio o mini-boss É o Sasuke com a marca da maldição Oh, que da hora, velho Caramba, mano Que massa, velho Pô, será que eles tankam o boss? Já vou dar um skip aqui pra ganhar um money Vou dar upgrade em você Será que mudou o ataque? Não Deixa eu ver se tem mais upgrade Tem mais um de 600 Tem mais, na verdade, mais dois aqui Dá pra ver por baixo da foto Caramba, eu não sei se esse jogo é novo Pelo que me falaram O jogo ficou de graça Eu acho que era pago esse jogo Alguma coisa assim Foi o que me falaram, né? Pode ser que eu tô também passando informação errada, né? Mas foi o que o pessoal falou aí Mas, mano, muito show, velho Muito show de la pelota Vou colocar mais um Gokuzinho, velho O Gokuzinho tem um DPS muito maior, mano Poxa, tá difícil de clicar no bicho? Coldal, dois segundos Tipo, o Luffy dá mais dano, eu acho Ih, rapaz, como é que clica? Sete de Coldal Ah, não tô conseguindo clicar Dois de Coldal Eu quero dar upgrade máximo aqui, ó Vamos lá, falta só mais Sete Pronto, upgrade dado Nossa, 33 de dano Nossa, tá vindo dois mini-boss Quanto que é agora pra dar o outro upgrade? 800, mano Eu vou colocar, velho Quero ver o Goku bagaçante, mano Vou colocar pra ver o que que vai rolar, né, mano? Esse daqui eu acho que dá pra colocar pra atacar o último, velho Porque daí os ataques pegam em geral First, closet, strongest É, acho que não tem o último, não Mas não tá passando ninguém ali do pai, não Meu filho, vem Chama que é nóis Eu só preciso de 800 ali pra pagar o bichano, mano Que eu quero par o Gokuzão no máximo Quero ver se acontece alguma coisa, meu pai É o Utsu, não é o Goku, não É o Utsu É o Utsu Pronto, tá no máximo Vou colocar um Luffyzinho aqui, ó Bom que já vai Tipo, a animação vai Mas sempre tá pegando no primeiro Tipo, eu acho que pelo que eu entendi Não importa muito a animação Sempre vai pegar o primeiro, velho Não, é um Orochimaru de boss E um Sasuke de mini boss Ah não, mas tá de boa Mano, aí tá desenrolado aqui, meu parceiro Vamos upgrade Upgrade Quero dar um upgrade no Luffyzinho também, né Pô, merece, merece Fica aqui na frente só dando aquela assistência É que a gente também tá indo no fácil, né, velho Tipo, a gente não tá indo no mais difícil Então, às vezes eu tô aqui Ah, o pai é brabo É porcaria nenhuma, mano Só, tipo, é o primeiro level no fácil, tá ligado Tipo, então Ah, o money só conta quando o inimigo, tipo, cai no chão e falece Ó, o cooldown diminui, mano Fica bem mais rápido E tem um tempo, pelo que eu entendi Pra acabar a wave ou pra perder, não sei ali Qual que é do rolê Acho que provavelmente é pra wave acabar, tipo Nossa, ele tem um grande range, mano É, esses aqui que são bem fraquinhos Eles não dão tanto money, velho Eles não dão money da hora, não Quero dar o último upgrade no Luffy O ruim é que não tem como você saber, tipo, o que que o upgrade vai, tá ligado Dá, ou será que isso aqui já é mostrando, tipo, pra quanto que vai É, não Não coisa nada não, velho Tá, gente, deixa eu upar esse Goku aqui, mano Aquele outro lá no final nem vou mexer, mano Vou deixar, porque se caso passar Tem alguém lá pra pelo menos dar um, dar um tchá, tá ligado Vamos lá, upgrade Ah, deu pra dar upgrade em todos Cara, esse, esse Luffy aqui, ele dá bastante dano, mano Compensa bem mais o Goku do que o Luffy Tipo, só que o Goku é um pouquinho mais caro Mas compensa Então eu vou ficar upando o Goku Não vou ficar upando o Luffy, não 600, mais um upgrade Aqui é 400 Devia ter upado esse daqui, tadinho Mas, mano, a gente vai passar muito suave Muito, muito suave Nossa, olha o ritão que o Luffy deu Upgrade Acho que agora vem o boss final, hein É, mas se bem que o Orochimaru, tipo assim Se fosse pra via da história, né O Orochimaru que seria o boss máximo ali, né Não, veio, veio dois mini-boss e um boss Coloquei só por colocar, mano Porque já era, já vai pra vala Papai ganhou, mano Papai ganhou, mano Ah, mas isso aí o pai já tinha certeza, né Tá, o ruim é que... Nossa, eu já fui pro level 8, mano Caramba Caramba, mano Que doideira Ó, tem ali um Zenith, uma Bulma Um Tanjiro Um Shikamaru Ó, eu esqueci o nome E eu também esqueci o nome Cara, calma aí Summon Towers Nossa, eu compro um espinho Por que então? Nossa, veio uma... Eu esqueci o nome Ô, louco, veio um Tanjiro É... Ai, eu esqueci o nome dela Nezuko Não precisei nem pesquisar, mano É aí que eu lembrei, tá Aqui a gente tem a nossa... O carrinho Tem aqui onde... Ah, a gente pode upar Eu acho Bom, deixa eu desequipar os dois Que eu vou equipar Nezuko E o Tanjiro E daí, como é? Feed? Ah, o feed seria pra... Pra comer, entendi Entendi, entendi O feed seria comida Aí tem o Infinity Time Chamber Que provavelmente é pra ficar farmando gold E tem as geminhas aqui Os coisas que eu não sei pra que serve Tem as missões Que a gente consegue dar a request E aqui pra colocar os códigos É, mano Se eu for olhar bem assim História é meio parecida, né? Deixa eu ver Como que eu desbloqueio? É, eu tenho que ir fazendo a Vila da Folha, né, mano? Não sei como é que eu desbloqueio Será que eu tenho que passar, tipo Em outras dificuldades? Tipo, passar em todas aí? Ou... Cara, eu vou colocar em normal dessa vez Posso estar me lascando? Posso Vou fazer o seguinte Eu vou colocar um Tanjiro aqui E vamos dá-lhe Podia já começar, né, mano? Já escolhi meu truto Olha lá, os personagens já tem... Nossa, já tem 25 de vida Vamos lá, o... O Tanjiro Trezentão pra ele A Nezuko Nossa, olha a animação, véi Doido, doido, doido Vou dar um upgrade na Nezuko, mano Tipo, ela tem um cooldown muito baixo Isso é bom, mano Ela dá 11 de dano Nossa, aí ainda, tipo, acho que Dá um... Um negócio que vai, tipo Arrancando a vida devagar, tá ligado? E o Tanjiro só finaliza O problema do Tanjiro é que ele tem um... Um alcance muito baixo, velho Mas eu vou dar um upgrade nele agora Ver se dá uma aumentada nesse alcance Olha lá Nossa, já aumentou muito, mano Muito bom Muito bom Nossa, mano Os dois irmãos ali É... É brabo, hein, velho Vou colocar mais uma Nezuko, mano A Nezuko é boa família Ó, vou colocar aqui Daí eu dou um upgrade Nossa, ali foi na lambeta Vou colocar aqui Eu vou upgrade nela É 150 Eu já dou upgrade E dela vai ficar batendo em geral, velho Ó, vai pular agora Pronto Aí, ó Já pegou, mano Ô, upgrade nela É bem rapidinho O cooldown é bem rapidinho Compensa bastante, mano Usar Nezuko, velho E ela ainda deixa, tipo, essa marca Que dá dano Mano, é muito bom Eu vou... Vou priorizar em upar ela 275 a gente já upa, ó Pronto Mais um Olha o... Olha o range dela, mano Dois segundos de cooldown, velho Baixíssimo Quando a gente colocar Acho que não vai ter cooldown Ah, e minha câmera decidiu ainda me trollhar Muito obrigado, camerazinha Bom, deixa eu já pular aqui Que daí já dou upgrade Ah, não aumentou o range Acho que só aumentou o dano Vou colocar uma na pontinha Porque daí ela já vai fazendo o trampo dela, ó Já vai deixando a marca Blau, blau Já vamos aumentar, mano A Nezuko é muito chata, parceiro Muito chata, mano Quero colocar isso daqui no máximo Mas eu também quero upar o Tanjiro, mano 450 Acho que eu vou upar o Tanjiro primeiro Ou 275 aqui nessa Nezuko, né, mano? Que daí já aumenta bastante o alcance dela E ela consegue ajudar mais a gente Não, vou aumentar o Tanjiro aqui, ó Cheguei perto do 450 Vou aqui, ó Aí, ó, já pega lá Já Toma, né? 61 de damage Já arranca metade da vida do mini-boss Aí aqui é 275 A gente já faz a boa, meu filho Já? O negócio que eu tô vendo é esquipar o Wave Por enquanto eu não tenho nenhum personagem que me dá dinheiro Depois, quem sabe, né, mano? Tá muito sussu, velho Muito sussu Eu queria colocar isso daqui no máximo Pra ver o que ela vai fazer É quentinho Falta pouco, mano Será que vai aumentar o range? Não, aumentou o dano E o cooldown foi pra 1, velho Nu! Não, mano Nezuko Nezuko OP, hein Nezuka peluda, velho Olha, daqui a pouco não chega nem no Tanjiro ali, velho Ó, agora que eu coloquei no normal Já é o Wave 25, mano Tipo, aumentou um pouco mais a Wave Os personagens parecem que estão com mais vida Agora acho que eu posso focar em o Pau Tanjiro Nossa, ele tá no level 3 e já é 600 pila, mano Quero nem ver quanto vai ser pra deixar no último, né? Mas, vida que segue Falta pouco Vou dar um skip Upgrade Pronto Codal foi pra 1, mano Ele tá bem rapidão, velho 700 Cara, não tem nenhuma Game Pass aqui Eu nem cheguei a olhar pra ver se tem Game Pass Pra ver se tem alguma coisa no jogo, né? Porque geralmente os jogos tem Nossa, olha a vida do Orochimaru Ah, mas não tanca, não Upgrade Nossa, 90 de dano 15 de range E 1 de cooldown Vai tirando Agora é só terminar de upar as Nezuko, mano Se eu colocar um Tanjiro aqui, velho Ele já acaba com tudo Vou colocar aqui, mano Vamos ver só Aí depois eu vou pra Nezuko Ver só a Nezuko e o Tanjiro aqui na frente da conta Cara, esse sanguinho que ela tira, mano Faz bastante diferença, velho Já não tá mais passando, não, mano Já não tá mais passando Quanto que vai o máximo do dano da Nezuko? 22 Não, não vale a pena, não Vou upar o Tanjiro primeiro, é melhor Ó, não deixa nem sair dali, velho Pronto Mano, já era, velho Deixa eu ver se tá com um de cooldown Tá com um de cooldown, já era, mano O que que eu vou fazer agora é só aumentar o dano A Nezuko aqui agora, é, colocando o level máximo Ela diminui um de cooldown e aí fica sussu Mano, os bichos nem conseguem mais sair dali, velho Já, eu, parece que eu já perdi dois personagens bons, velho É que, tipo assim, também é o primeiro trial, né Pronto Cara, tem auto escape? Agora fica mais fácil Nossa, eu tiro bastante Mano, o Tanjiro tira bastante vida Mas não, eu chego a encostar nessa daqui, velho Vou colocar mais Tá sobrante o dinheiro, mano Aí que não passa mesmo Ainda vem Orochimaru, vem Sasuke Pó, vem, mano Vem tudo Upgradezão Monstro Mano, já não passa Já não passa, já era Aí vai dar next ali, mano Vai dar skip wave Daí eu já consigo comprar mais um Tanjiro Vai subir bastante a grana, velho Nossa, os dois ali já tá rebentante, mano Pronto Agora é só upar o outro, velho Mano, muito bom isso daqui, tio Ou o Tanjiro é forte, hein Eu não sei se o que eu tive foi sorte Não sei qual que foi Sei que, mano Gostei do Tanjiro, velho Vou colocar até mais um, ó Daqui a pouco os bichos Nem aparecem mais ali, mano Acho que eu vou vender, velho Vou vender isso aqui Céu Céu Pronto Já dou upgrade Daí ninguém passa mais dali Pronto É isso, mano Nossa, olha a vida dos boss, mano Que era pra, tipo Que era pra aguentar, tá ligado? Aguenta não Agora eu vou colocar Nezuca aqui, ó Só porque ela é mais baratinha Daí dá certo Nossa, mano Esse daqui a gente passou rápido Só não sei se vai ser mais rápido Que o outro lá Fiz uma encruzilhada ali Os bichos não saem nem dali, mano É Return to Lab Será que a gente já pegou level 15, mano? Pegamos level 8 na primeira Esse daqui tá normal Acho que pelo menos aí Um level 15zinho vem Será? 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 Não, level 12 Ah, tá Mac Tá Mac Deixa eu ver aqui o que que tem Ó, tem VIP E tem coisa Não, não é Não é Não é tanta coisa assim não, mano E tem a lojinha ali, velho Ó, dá pra gente comprar Tentar Nossa, mano A gente pegou um que é difícil, hein, velho Vamos lá Vou comprar Não, não dá Vou comprar um Spin Veio outra Nezuko Outra Nezuko Outra Nezuko Eu acho que eu tive sorte, mano Em pegar o Tanjiro, viu, velho? Peguei outro E aí o que que a gente faz? O que que a gente faz? O que que a gente faz? Vamos alimentar nossos amigos Level 7 Toma Toma Agora, agora o negócio tá bom, mano Caramba, velho Gostei do joguinho, mano E vocês curtirem também Eu posso trazer mais vídeos aqui pra vocês E família É isso, mano Eu espero de coração que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like Se inscreve no canal Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau Vua Tchau